Por meio de uma questão do Enem, quero que você ganhe intimidade com as funções da linguagem. Uma questão do Enem 2015, 14 coisas que você não deve jogar na privada nem no ralo. Elas poluem rios, lagos e mares, o que contamina o ambiente e os animais. Também deixa mais difícil obter a água que nós mesmos usaremos. Alguns produtos podem causar entupimentos. Cotonete e fio dental, medicamento e preservativo, óleo de cozinha, ponta de cigarro, poeira de varrição de casa, fio de cabelo e pelo de animais, tinta que não seja a base de água, querosene, gasolina, solvente, tíner. Jogue esses produtos no lixo comum. Alguns deles, como óleo de cozinha, medicamento e tinta, podem ser levados a pontos de coleta especiais que darão a destinação final adequada. Depois de lido o texto, vem a proposta do Enem. O texto tem objetivo educativo. Nesse sentido, além do foco no interlocutor, que caracteriza a função conativa da linguagem, predomina também nele a função referencial que busca. Então, você vai ler todas as alternativas comigo, mas a resposta será com base na função referencial. A banca fala da função conativa, que é principalmente a função da linguagem usada na propaganda, mas o que há de verdade nesse texto é a função referencial, aquela cujo objetivo maior é informar. Portanto, letra A, despertar no leitor sentimento de amor pela natureza, induzindo-o a ter atitudes responsáveis que beneficiarão a sustentabilidade do planeta, não é esse o propósito da função referencial, e informar o leitor sobre as consequências da destinação inadequada do lixo, orientando-o sobre como fazer o correto descarte de alguns dejetos. Pronto, é essa letra B de bola que você tem de assinalar. É verdade que no dia da prova você não tem essa certeza assim de ler a letra A e logo escolher a letra B. Naturalmente, você vai olhar para a letra C, né? E para todas as outras letras. Leiamos a C. Transmitir uma mensagem de caráter subjetivo, mostrando exemplos de atitudes sustentáveis do autor do texto em relação ao planeta. Espero que você não goste da letra C. Letra D, estabelecer uma comunicação com o leitor, procurando certificar-se de que a mensagem sobre ações de sustentabilidade está sendo compreendida. Veja, o que o texto quer de verdade é transmitir informação. E na letra E, explorar o uso da linguagem, conceituando detalhadamente os termos utilizados de forma a proporcionar melhor compreensão do texto. Bem, você já escolheu a letra B de bola. É a única que tem lógica. Mas vamos ao reforço. Função conativa ou apelativa. É aquela em que o autor tenta convencer o leitor a fazer comprar alguma coisa. É a função usada nas propagandas. Olha as características da função conativa ou apelativa. Os verbos vêm no imperativo, verbos e pronomes na segunda ou terceira pessoas, e a tentativa de convencer o receptor a ter um determinado comportamento. E presença predominante em texto de publicidade e propaganda. Olhando o exemplo que colocamos para você, quando o camarada pergunta, está com raiva do namorado? Aí a resposta morde aqui. Naturalmente está incitando o camarada a comprar um determinado produto e dele fazer uso. Então, essa é a função conativa ou apelativa. Vamos, então, ganhar intimidade com a função referencial ou cognitiva, que é a função apresentada na questão em análise. É aquela função cujo objetivo é transmitir informações, ensinamentos. É a função usada nos manuais e também nos livros didáticos. Vejamos as características. Faz referência a acontecimentos, fatos, pessoas, animais ou coisas. Está presente nas reportagens e nos artigos científicos. Está presente nos livros didáticos e nos manuais de instrução. E está presente nas bulas de remédios e nas receitas culinárias. Sempre que você pegar um livro didático de qualquer natureza, você estará diante da função referencial ou cognitiva. E é essa função que dá base a você para responder a questão que acabamos de resolver. Tranquilo? Quer colaborar com o nosso projeto? Inscreva-se e tenha à sua disposição videoaulas simples para que você entenda o conteúdo e eficientes, porque são elaboradas em cima daquilo que vai aparecer na prova de concurso ou de vestibular. Você tem duas opções de acesso ao nosso conteúdo. A opção de acesso gratuito, o conteúdo gratuito ou o conteúdo pago. Até o nosso próximo encontro. E aí E aí E aí